Olha que top, queridão. Você do canal do Avião. Olha que top, pessoal. Que máquina é essa? Olha, pessoal, que legal. Eu nunca tinha visto esse avião aqui em Sorocaba, pessoal. Primeira vez que eu vi esse avião aqui em Sorocaba. Talvez o pessoal que está acompanhando aí já há mais tempo, né? Possivelmente tenha acompanhado. Deixa eu forçar aqui para pegar um pouco mais fácil. Mas é a primeira vez que eu vejo esse avião aqui em Sorocaba. Gente, que legal. Muito legal. Gostei. Muito legal. Ganhamos aí o dia. Olha só. Muito legal. Vou enviar esse vídeo exatamente hoje mesmo. Para o canal do Avião. Porque com certeza... Olha só. Que legal. Muito legal. Depois eu vou pôr o modelo dele direitinho. Avião assim, bem das antigas mesmo, né? Depois eu vou enviar o modelo dele direitinho para vocês. Mas vocês que souberem o modelo desse avião, ou alguma história dele, algum comentário que você quiser fazer, tá bom. Deixa aí no... A barra de comentários, tá legal? Deixa aí para a gente falar um pouquinho sobre ele. Beleza? Olha, pessoal. Fiz questão de pegar outro... Outro ângulo desse avião aqui, pessoal. É uma realidade em Sorocaba. Eu, pelo menos, nunca vi esse avião por aqui. Pode ser que tenha vindo, sim, claro. Eu não fico aqui constantemente, né? Eu não fico 24 horas aqui, mas eu nunca tinha visto. Olha, pessoal. Que legal. Olha o formato ali da cabine do piloto, pessoal. Que legal. Olha só que legal. Diferente, né? Exótico o negócio, né? Bem... Água assim, bem diferenciada mesmo, pessoal. Olha que legal. Isso que a gente ganha é ficar de plantão aqui, né? Gravando curiosidades, né? A gente acaba tendo um dia aí. Vendo essas maravilhas aí. Aqui no aeroporto da nossa cidade. Muito legal. Valeu, pessoal. Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.